Eu já perdi a conta de quantos vídeos eu já gravei nessa série de vídeos todos os dias aqui no canal. Exatamente, meu filho, estamos numa maratona de séries, uma maratona de séries não, é uma maratona de vídeos de uma série que vai te mostrar basicamente várias coisas pra você que quer morar na Itália e quer ficar por dentro de tudo, desde o momento que você está no Brasil até o dia que você chegou na Itália com a sua vassourinha e a sua roupinha de mão. Gente, seguinte, estamos abordando vários temas importantes. Se você ainda não viu todos os vídeos, eu vou deixar linkado aqui a playlist dessa série de vídeos. É muito importante que vocês peguem papel, caneta, uma faca, desenho na pele, eu não sei, mas que vocês anotem todas essas dicas porque acredite, criatura, vai fazer diferença no seu processo de migração do Brasil para a Itália. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é o seguinte, estamos falando aqui dessa questão de, falamos sobre passagens aéreas, né? Dei dicas ali de como comprar barato, falei também sobre essa questão se você compra o voo direto ou voo com escala. E antes da gente chegar ali na parte de bagagem, essas coisas todas que aguentem e que vai ser os próximos vídeos, vou falar sobre um item muito importante que você também precisa adquirir junto com a sua passagem aérea, que inclusive esse tema eu também vou abordar logo mais na frente sobre essa questão de passagem e imigração. Vamos supor, chegou aqui na Itália, está lá com o seu passaporte, morrendo de medo que tem que ir lá para o oficial da imigração carimbar o seu passaporte. Aguenta aí que vai ser um dos próximos temas dos vídeos. Em breve eu vou falar sobre tudo isso para vocês bem completinho, não se preocupem. E ainda falando, beleza, comprou a sua passagem aérea, tem uma outra coisa que você também precisa adquirir, que é o seguro viagem. Eu já fiz, eu acho que dois vídeos, eu fiz um último até bem recente aqui no canal explicando tudo sobre o que é o seguro viagem, eu vou deixar linkado aqui nos cards. O seguro viagem, como eu falei nesse outro vídeo, é obrigatório, você tem duas opções, você pode comprar um seguro viagem ou você pode adquirir o sedã, que é um seguro viagem gratuito, que tem uma diferença na questão de cobertura. Muita gente pergunta, Pri, eu preciso comprar o seguro ou eu posso usar o sedã? Você pode usar o sedã, se você não sabe o que é o sedã, dá uma pesquisada e eu também já falei isso em outro vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o seguro viagem, vou também deixar linkado aqui nos cards para vocês. Então, tem essa questão da cobertura. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre, não sobre o que é o seguro viagem, porque eu já falei no outro vídeo, mas vamos lá. Vou tirar algumas dúvidas que muita gente tem sobre o seguinte. Pri, beleza, então eu comprei esse seguro viagem, né? Eu fui ali, adquiri e tal, escolhi a seguradora lá, beleza. O que ele cobre? Gente, isso é muito importante vocês saberem. Eles vão cobrir eventualidades médicas que acontecerem com você. Então, ah, surgiu um, teve um acidente, aconteceu alguma coisa, passou mal, se sentiu mal, eles vão cobrir. A diferença é que eles não cobrem consultas de rotina. Por exemplo, pessoas que todo mês se consultam com, porque tem hipertensão, ou porque quer receita médica para comprar um antipertensivo, quer comprar um remédio para diabetes, um anticoncepcional. Essas consultas de rotina, eles não cobrem. A não ser que aconteça realmente uma emergência. Ah, aconteceu uma emergência, aí você vai lá, se consultar, ele vai te dar uma receita. Óbvio, mas só para ficar claro que são eventualidades que vão acontecer durante a sua viagem, não consultas de rotina. Agora, Pri, vamos lá, comprei meu seguro, estou com a minha pólice em mãos, fui para a Itália, precisei acionar o seguro. O que é que eu faço? Isso vai depender da empresa que você comprou, quais os meios que ela utiliza para você entrar em contato. Existe telefone, WhatsApp, tem chat no site, é uma infinidade de meios para você estar acionando. O que é que aconteceu? Está precisando, sei lá, aconteceu um negócio ali, machucou o dedão, precisa ir no médico, entra em contato imediatamente que eles vão te redirecionar para onde você deve ir, que você vai ser atendido. Então, caso você não queira, na hora, adivinhar qual é o meio de contato com aquela empresa, ainda estando no Brasil, dá uma olhadinha ali, se tem WhatsApp, se tem não sei o que, já salva o número no seu telefone, porque dê um pepino, você liga. Eles falam, geralmente é 24 horas, né, claro, o atendimento, então podem ficar bem despreocupados com a qualquer momento, eles têm que atender vocês. Inclusive, tem um sistema que algumas empresas oferecem, que você pode ligar a cobrar, mesmo estando no exterior. Então, você pega o telefone, diz o número a cobrar, e mesmo assim você consegue falar com eles. E aí, eles vão te falar, beleza, Flano, corre para o hospital tal, e vai lá que você vai ser atendido. Agora, Pri, beleza, deu piripaque, liguei para o seguro, mandou para o hospital, cheguei no hospital, agora tem que pagar. O que acontece? Eu pago, o seguro paga? Existem dois meios de estar realizando esse pagamento. Um, onde o próprio seguro paga, a empresa já paga ali, você não precisa fazer absolutamente nada, e o esquema onde você paga e depois você é reembolsado. O Gui também funciona muito bem, não precisa ficar com medo que você vai perder o seu dinheiro, porque não vai, porque realmente o reembolso acontece muito bem. Só prestem atenção, existem uns detalhes muito importantes a se fazer no hospital, quando você acionar o seguro, e chegar essa hora do pagamento. Você precisa de um relatório médico, assim que você terminar de ser atendido. Tudo o que aconteceu, os remédios que você tomou, o exame que você fez, o procedimento que você vai ter que fazer depois, você precisa de tudo isso descrito nesse relatório médico. Agora, outro detalhe importante. Vamos supor que você escolheu, então, que a seguradora que vai pagar. Eles vão te dar um formulário no hospital, onde você vai ter que preencher com alguns dados e endereço. Você precisa estar atento e colocar o endereço da seguradora, porque ela vai receber a fatura diretamente naquele endereço. Porque se caso você erra e você corre o risco de talvez receber essa fatura na sua casa, entrar em piripaque, dar um infarto e achar que você vai ter que pagar aquilo, quando na verdade é a seguradora. Então, quando você estiver no hospital, muita calma, confere se naquele relatório médico foi tudo ok, você precisa de tudo, aquilo descrito que eu já falei com vocês, e muito cuidado na hora de preencher, caso for a seguradora que vai pagar, para estar tudo certinho e a fatura chegar para eles. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre essa questão de seguro viagem, corre lá para assistir aquele outro vídeo meu. E é claro, né, meu filho, seguidor do Coisas Que Eu Sei, sempre tem desconto e tem as melhores coisas para vocês. A gente tem uma parceria com uma empresa muito maravilhosa, que eu indico, assim, para todo mundo que me pede, todas as pessoas que estão usando, e realmente é o melhor preço que tem, que é a Seguros Promos. Vou deixar aqui o cupom de desconto para vocês, é um site que faz a pesquisa das melhores empresas com o preço mais barato. Então, você vai ter vários orçamentos, você pode escolher vários tipos de seguro, que cobre até, inclusive, extravio de bagagem, perda de passagem aérea, até, para vocês terem noção, até despesas funerárias, gente. Espero que isso não aconteça. Mas, enfim, aproveita esse cupom de desconto que está aqui para vocês, já garante seu seguro, e sim, é obrigatório, indispensável, não é opcional. Beleza? Recado dado. E não se esqueçam, né, meu filho, se você está aí arrumando a sua mala, porque você vai picar a mula do Brasil, partir o Itália, fique de olho no nosso evento, já estamos em janeiro, meu filho. Rapidinho vai chegar maio, eu estou desesperada, vai me dar dor de barriga, mas tudo bem. Entra no nosso site aqui, inclusive, começa a seguir a gente lá no Instagram, oficial do evento. Vai lá, curte, comenta, tira suas dúvidas, manda direct, o que você quiser saber sobre esse evento maravilhoso, onde a gente vai falar sobre idioma. Tudo que você quer saber sobre cidadania, morar na Itália, e várias outras coisas, vão ter maravilhosas surpresas para vocês nesse evento. E com certeza a gente se vê lá, né, amigos, dia 17 de maio em São Paulo. Agora, continue acompanhando, porque ainda estamos aí nessa saga de aeroporto, de mala, de bagagem, de não sei o quê, daqui a pouco a gente chega lá na imigração. Continue acompanhando para não perder nada, e ficar por dentro de todos os assuntos. Nos vemos amanhã, beleza? Até amanhã. Tchau!